Ok, muito bem. Ao adquirir um veículo, exija certificação DECRA. Sabe por quê? Quando você compra o seu automóvel, quando você exige uma vistoria, você vai ter total segurança de estar comprando um carro com mais de 75 itens vistoriados e avaliados para você. É segurança DECRA total na hora da negociação para você adquirir o seu automóvel. Agora, a DECRA, presta atenção porque ela tem um produto novo. Chama-se DECRA Security. Dá uma olhada nesse VT, dá uma olhada. A DECRA. Viu só que legal? Esse agora é DECRA Security, mais um produto DECRA para você. É garantia total mecânica durante um ano como se fosse de fábrica. Olha só que legal. Você leva o seu automóvel numa loja credenciada, procura uma loja credenciada, compre o seu automóvel e saia com um ano de garantia na parte mecânica como se fosse de fábrica. É total segurança, mais um produto DECRA para você. Agora, maiores informações, acesse www.decra.com.br Ou ligue agora mesmo, mande um WhatsApp, mande um WhatsApp agora para o 9688-1188. 9688-1188. Mande um WhatsApp e tenha todas as informações do DECRA Security para você e do DECRA Inspeção Veicular, com total segurança para você.